Programa Tudo Sobre Rodas. Oferecimento JL Engates e Reboques, Fusão, Protec, Coruca, Automax, Segurei, BLK. Olá, bom dia, tudo bem com você? A sua Manhã Sobre Rodas começa agora e com muito mais velocidade. Obrigada por permitir que eu te faça companhia nessa manhã. O nosso programa está super recheado de atrações, vamos até Itabaiana para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Arranque e tem mais, uma super dica sobre rodas para você. Pensa que acabou? Tem mais, vamos direto à garagem 585, é um bar todo customizado para aqueles apaixonados por velocidade e claro, pela Harley Davidson. É um bar muito bacana que sem contar também é uma oficina, matéria exclusiva você confere agora aqui no Todo Sobre Rodas. Música 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 Aos 13 anos ele já tinha uma moto, uma scooter e hoje já foram mais de 10 máquinas que passaram por suas mãos. Ele é Anderson Duarte que na verdade vem trazendo para a Caju esse diferencial. Além de uma oficina que já funciona há 13 anos, um bar super diferente e o Tudo Sobre Rodas mostra em primeira mão para você ir de casa e é claro, já é uma dica para você vir curtir com toda a sua família. Anderson, 13 anos trabalhando com uma oficina, como é que foi essa história de ter essa ideia de montar o bar que na verdade se chama garagem 585 que realmente traz essa impressão que estamos em uma garagem, né? E é claro, uma comida maravilhosa. Na realidade o bar começou há 13 anos atrás com um padrinho meu que não mora mais aqui, ele foi embora e ele deixou sobre minha direção e está comigo há 3 anos a oficina e agora há 9 meses a lanchonete que eu criei com toda essa temática. Então assim, eu trouxe essa ideia de lugares que eu frequentei, de lugares que eu já vi e quis trazer essa ideia para Aracaju também para incorporar o mundo de quem gosta de motor e principalmente duas rodas com também gastronomia, lanche rápido, hambúrguer que é o que o pessoal gosta e até então vem dando certo. Com certeza, são apenas 9 meses e já foi consagrado um dos melhores lanches de toda a cidade. Tem um segredinho especial aí, Anderson? Sim, o chefe fez o nosso hambúrguer artesanal, é desenvolvido aqui mesmo no garagem, tá? Com ingredientes que o chefe selecionou e assim, como se trata de um hambúrguer artesanal, então existe todo o diferencial de um hambúrguer desses que você come em uma lanchonete tipo fast food, tipo franquia. Porque todos os ingredientes e todo o preparo é feito aqui dentro do próprio garagem, na cozinha e a receita infelizmente eu não posso lhe passar, mas eu sei que é bom, pode provar. Que todas as quintas-feiras o pessoal se reúne, traz as motos para cá, como é que funciona tudo isso? Na verdade, junto a uma amizade profissional, virou esse mesmo uma família, não é isso? Isso mesmo. Na realidade, toda quinta-feira existe um encontro de moto, já na cidade, que isso é costume de ser na quinta-feira mesmo, é o dia que o pessoal se reúne para andar de moto. Então, pensando nisso também, quando eu fiz o garagem, foi para fazer um ponto de encontro para quem é aficionado por moto e por motor, não somente por moto, mas como a oficina é de moto, então a temática envolve mais as duas rodas, porque é minha paixão. Mas quem gosta de motor, quem gosta de um rock'n'roll, quem gosta de gastronomia é diferente, então eu montei esse ponto para reunir tudo em um só lugar, para reunir amigos e, enfim, quem tem o mesmo tipo de paixão. Agora, sabe o que eu acho interessante, pessoal aí de casa? Ele é formado em ciência da computação, mas aos 16 anos ele decidiu fazer um curso de mecânica e exerce hoje, na verdade, a função de meio que reconstrutor e, na verdade, também mecânica. Como é que foi isso? A paixão surgiu do nada ou foi influência do padrinho? Fala a verdade. Também foi influência do padrinho, mas eu fiz o curso de mecânica de moto como um hobby para mexer nas minhas motos, nas motos do meu pai e, enfim, mexer mais como hobbyista em casa. Quando ele retornou para a cidade dele, que deixou esse ponto comigo, então eu disse, eu vou alavancar e botar, vou dar minha cara, minha roupagem e vou deixar uma marquinha, né, que é o ponto de referência aqui. Já existia um ponto de referência para o pessoal aqui, mas não com bar, era só oficina. Então eu quis deixar o legado dele e também trazer uma roupagem nova, que é isso aqui que vocês estão vendo. E com certeza vale a pena conferir, garagem 585. Convida o pessoal que está em casa para vir conhecer o endereço também. Fica aqui no Grageru, na Américo Corvelo, tá? Descendo o viaduto, sentido 13 de julho, é a segunda rua à direita. Eu garanto que você não vai se arrepender de fazer essa escolha para você e sua família se divertir ou até mesmo com os amigos, beber aquela cerveja e ouvir uma boa música. Garagem 585. Eu sei que você ficou morrendo de vontade de conhecer, então corra que dá tempo, eu já sou cliente. Agora vamos aos nossos comerciais e já já estamos de volta. JL Engates e Reboques, tudo o que você precisa para fabricar um reboque seguro e de qualidade. Fornecemos todos os produtos e acessórios em atacado e varejo para a fabricação de engates e reboques em geral. Fabricamos carretinhas para transportes diversos. Carga viva, veículos náuticos, quadriciclos, paredões de som e projetos sob encomenda. JL Engates e Reboques, Avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho 740. Telefone 7930423087 e 7999158100. Automax Car Service, o maior centro de personalização automotiva do estado. Reparos rápidos em pintura, polimento e embelezamento automotivo, envelopamento líquido, sonorização interna com produtos DAT e JL Áudio, além dos serviços de lavagens e higienização para o seu veículo. Faça-nos uma visita e conheça já a exclusividade do sistema de potência Power Max. Automax Car Service, Avenida Beira Mar, 1328. Polimento espelhado, cristalização é com a cera BL Car, a base de carnaúba, que garante um acabamento perfeito e sem manchas. Além do silicone em gel BL Car, que proporciona a revitalização das partes internas de seu veículo. BL Car, valorizando a beleza de seu automóvel e toda a linha náutica. Telefone 7999416818, 7998041942. BL Car, linha profissional de produtos para embelezamento automotivo. Couro Car Revestimentos, a pioneira no estado de Sergipe, instalando bancos de couro, trazendo para você durabilidade e beleza. Higienização, hidratação, dois anos de garantia e profissionais devidamente qualificados. Couro Car Revestimento, instalando qualidade em seus serviços. Rua Lagarto, número 43, telefone 3025-5223. Chegou o Protec, rastreamento e monitoramento 24 horas. Acompanhe o dia a dia do seu veículo através de seu celular ou computador em tempo real. Ligue agora para 3028-9140 ou vá na Avenida Hermes Fontes, 443, bairro São José. E usufrua da tecnologia de monitoramento com a melhor parcela, com cobertura em todo o território nacional. Com o Protec você tem a segurança real do seu veículo. Protec, rastreamento e monitoramento de veículos. Fusão, sinalização e gráfica oferece solução em impressão digital em pequenos e grandes formatos. Cópias, digitalizações de projetos, cortes e gravações especiais em acrílicos e MDF. Personalize a sua festa eternizando momentos especiais. Convites personalizados, tótens, fotoprodutos. Avenida Desembargador Mainá 92, telefone 3246-1644. Ou Rua de Laranjeira 604, telefone 3214-1000. Fusão, sinalização e gráfica digital. Cacel Celulares. Tudo para seu celular em um só lugar. Assistência técnica em celulares e tablets. Peças originais. Acessórios em geral. Capas personalizadas com foto ou marca de sua empresa. Disque entrega 3215-7971. WhatsApp 9962-7971. Rua Itabaiana 220, centro. Avenida Desembargador Mainá 250, cirurgia. Shopping Prêmio, Nossa Senhora de Socorro. Cacel Celulares. Estamos de volta e agora vamos um pouquinho de informação e logo em seguida tem a Dica da Semana do Tudo Sobre Rodas. Olá pessoal, bem-vindos ao Boa Dica Segurei. Meu nome é Anny Benceslau e eu estou aqui para tirar suas dúvidas sobre seguro, certo? Então, vamos à primeira? Quero comprar um carro importado. Porém, me disseram que os seguros desses carros são mais caros do que os carros nacionais. Isso é verdade? Olá Priscila. Então, o valor do seguro não é determinado pela origem do veículo. O que interfere no preço do seguro é o valor do veículo, se é zero quilômetro, se é seminovo, o tempo de habilitação e a idade do principal condutor, se existe garagem na residência, no local de estudo, no local do trabalho, entre outros parâmetros que são informados no momento da cotação. Mas você pode aproveitar as formas de parcelamento que as seguradoras oferecem. E o que não dá é você ficar sem seguro, não é isso? E você de casa, possui alguma dúvida sobre seguros? Grave a sua video selfie e mande para boadica.segurei.com.br Obrigada pela sua companhia e até mais! Esse recadinho é para você que é apaixonado pelo seu veículo. Você que tem carro, você que tem moto, caminhão, você que tem trator, você que tem uma empresa com uma frota de veículos. Protec, rastreamento e monitoramento aqui em Aracaju, na Avenida Hermes Fontes 443, bem próximo da Avenida Explosão. Como é que funciona? Em caso de furto ou roubo, você liga de imediato no 0800. A nossa equipe de imediato localiza o seu veículo através do satélite. Você também pode acompanhar pelo seu smartphone. Olha que fantástico! Liga agora nesse número 3028-9140. Vou repetir. 3028-9140. Estamos de plantão. Quer qualidade? Quer proteger o seu veículo? Faça como a turma do programa. Liga agora! E a dica sobre rodas da semana vai abordar um assunto aí bem interessante. Digamos que é o mais comentado dos últimos dias. Devido ao aumento da gasolina, cresce aí a procura para kits de GNV, gás natural veicular. Vamos conversar com o Ricardo, ele que é gerente administrativo da Gás Center, líder em qualidade de serviço e atendimento aqui no nosso estado. Acho que em todo o Sergipe. Ricardo, vamos tirar algumas dúvidas. Acredito que esse é um assunto mais comentado dos últimos dias devido ao aumento da gasolina. A respeito dos kits, aumentou a gasolina, agora o preço do kit aumentou também ou não? Não, não aumentou não. O preço do kit continuou mesmo, anterior ao aumento da gasolina. Muitas dúvidas, alguns mitos e algumas verdades sobre essa questão do kit, sobre a questão do funcionamento do carro. Quando eu instalo esse kit em meu carro, influencia alguma parte mecânica ou não, de uma forma que ele vá render menos? Bem, a adaptação feita hoje nos veículos de kit GNV, ela tem uma interferência mínima nos carros, porque os kits modernizaram e você hoje consegue acompanhar o ritmo de avanço tecnológico do carro com o kit de GNV atual, que é o kit de 5ª geração. Isso é algo muito importante, vale ressaltar, esse kit de 5ª geração é um lançamento no mercado, como que ele funciona, Ricardo? Bem, o kit de 5ª geração, a semelhança dos veículos novos, que são também injeção eletrônica, eles se parelham com a tecnologia do carro. Então, o carro é formado por uma central e por bicos injetores. O kit de gás atual também é formado por uma central e bicos injetores. E o resultado disso, para o funcionamento do veículo, é mais perfeição e menos problemas. Um menor número de retorno para a oficina, certo? Estava conversando nos bastidores com o Ricardo, a gente estava falando sobre a questão do rendimento e custo. É importante você também estar falando com o pessoal aí de casa, porque há essa grande dúvida, se o carro rende, se gasta menos, se sai elas por elas ou não. Isso. Bem, o ponto principal é a economia. Quando a pessoa converte um carro para a GNV, o item número 1 é o retorno financeiro que a pessoa vai ter com esse investimento. A economia em relação à gasolina gira em torno de 50% a 70%. Você pode ter um retorno estimado nesse valor, certo? É bem vantajoso em relação à gasolina e ao próprio álcool, certo? Isso é muito importante, porque nos dias de hoje, meu Deus, está bem alto o valor da gasolina. Agora, assim, qualquer carro, qualquer modelo, ano, é possível ser feita essa instalação? Sim, é possível, sim. Qualquer veículo pode ser adaptado com o kit de quinta geração, qualquer carro. Isso também agora vamos estar mostrando. Eu quero que você me mostre, me leve lá agora, a respeito do kit de quinta geração, que é incrível. É tudo, de certa forma, tecnológico, né? Sim, tudo muito tecnológico. Todo o comportamento do carro é monitorado por um sistema, por um programa de computador. Nenhuma afinação do gás é feita manualmente, certo? Toda ela é feita monitorada através de um programa de computador. Isso é importante, no caso, reduz a questão do manuseio de ferramentas. Sim, você tem uma diminuição do manuseio do carro através de ferramentas e o carro fica muito próximo ao funcionamento original do carro. Funcionamento na gasolina, no combustível líquido. Isso é muito importante, porque eu tenho certeza que muita gente em casa deve estar pensando o mesmo. Tinha medo de fazer a instalação do kit devido ao funcionamento. Ah, vai render menos, vai render mais. E há um grande mito. Ladeira tem limite de altura, porque o pessoal fala Ah, o carro vai morrer porque está com kit a gás. Isso existe ou não, Ricardo? Não, não, de forma nenhuma. Com a aplicação de um equipamento desse, esse quesito perda de potência, você tem ele praticamente nulo, reduzido. O carro preserva ao máximo as características originais e essa questão da potência do carro, ela é totalmente minimizada através da aplicação. De uma boa tecnologia. É, com certeza. Fora que vale destacar que você tem que procurar o melhor local. Não adianta você ir em qualquer outra oficina fazer a instalação e isso não ter um bom rendimento. Por isso que hoje, não só a dica a respeito do gás veicular, o GNV, esse kit, estamos também indicando o local que será feita a instalação desse kit. Por isso, estou indicando a Gas Center. Ela é líder em qualidade de serviços, melhores profissionais, devidamente qualificados, para poder atender você, cliente. Vamos dar uma olhadinha agora nesse kit de quinta geração? Vamos, vamos, vamos. Agora, com mais detalhes, o Ricardo vai mostrar para você aí de casa como que funciona esse kit de quinta geração. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá. Então, veja só. Toda a comunicação do equipamento é feita através do computador, certo? Você pode perceber que, inclusive, não existe cabo de comunicação entre o equipamento, entre o computador e o equipamento do GNV, certo? Então, através desse programa, se faz o monitoramento dos parâmetros de funcionamento do GNV, certo? E as correções que devem ser feitas no mapa, de injeção, para que o carro fique afinadinho, funcione direitinho, sem problema nenhum. Ele vai funcionar o mais original possível. Ele vai ficar muito próximo do funcionamento original do carro. Então, você que tinha dúvidas a respeito do funcionamento, está bem esclarecido agora. Agora, Ricardo. Vou te perguntar uma coisa. Eu confesso que eu tinha essa dúvida a respeito da segurança. Há risco de explosão? Não, não. De forma nenhuma. Veja bem. O combustível, o gás natural veicular, entre os combustíveis mais tradicionais que a gente conhece, gasolina, álcool e o GNV, ele é o mais seguro dos três com relação a essa questão de explosão. Por quê? Porque ele é o menos inflamável. É uma característica física, uma propriedade física do combustível. Para o gás, digamos assim, pegar fogo, ele é mais complicado, certo? E para quem está assistindo o nosso programa, quer adquirir o kit, como é que faz, Ricardo? Bom, vocês podem vir aqui na Gás Center, na rua Siriri, número 6, esquina com a Coelho e Campos. O nosso telefone para contato é 3215-7373. 3215-7373. Gás Center, líder em qualidade, serviço e atendimento. Nossa dica da semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. Vamos agora aos nossos comerciais e na volta não percam. Primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Arranque, direto de Itabaiana. JL Engates e Reboques. 3215-23087-799-915-8100. Automax Car Service. O maior centro de personalização automotiva do estado. Reparos rápidos em pintura, polimento e embelezamento automotivo, envelopamento líquido, sonorização interna com produtos DAT e JL Audio. Além dos serviços de lavagens e higienização para o seu veículo. Faça-nos uma visita e conheça já a exclusividade do sistema de potência PowerMax. Automax Car Service. Avenida Beira Mar, 1328. Polimento espelhado, cristalização é com a cera BL Car, a base de carnaúba, que garante um acabamento perfeito e sem manchas. Além do silicone em gel BL Car, que proporciona a revitalização das partes internas de seu veículo. BL Car, valorizando a beleza de seu automóvel e toda a linha náutica. Telefone 7999-416818-7998041942. BL Car, linha profissional de produtos para embelezamento automotivo. Couro Car Revestimentos, a pioneira no estado de Sergipe. Instalando bancos de couro, trazendo para você durabilidade e beleza. Higienização, hidratação, dois anos de garantia e profissionais devidamente qualificados. Colo Car Revestimento, instalando qualidade em seus serviços. Rua Lagarto, número 43, telefone 3025-5223. Chegou o Protec, rastreamento e monitoramento 24 horas. Acompanhe o dia a dia do seu veículo através de seu celular ou computador em tempo real. Ligue agora para 3028-9140 ou vá na Avenida Hermes Fontes, 443, bairro São José. E usufrua da tecnologia de monitoramento com a melhor parcela com cobertura em todo o território nacional. Com o Protec você tem a segurança real do seu veículo. Protec, rastreamento e monitoramento de veículos. Fusão, sinalização e gráfica oferece solução em impressão digital em pequenos e grandes formatos. Cópias, digitalizações de projetos, cortes e gravações especiais em acrílicos e MDF. Personalize a sua festa eternizando momentos especiais. Convites personalizados, tótens, fotoprodutos. Avenida Desembargador Mainá 92, telefone 3246-1644. Ou Rua de Laranjeira 604, telefone 3214-1000. Fusão, sinalização e gráfica digital. Cacel Celulares. Tudo para seu celular em um só lugar. Assistência técnica em celulares e tablets. Peças originais. Acessórios em geral. Capas personalizadas com foto ou marca de sua empresa. Disque entrega 3215-7971. WhatsApp 99627971. Rua Itabaiana 220, centro. Avenida Desembargador Mainá 250, cirurgia. Shopping Prêmio, Nossa Senhora de Socorro. Cacel Celulares. Na Dica Modas, você curte, comenta, compartilha, variedade de estilos e tendências de sucesso. Todas as selfies da mulher moderna e dinâmica estão na Dica Modas. E o melhor, vendemos no atacado e varejo. Invista em seu visual. Conecte-se na Dica Modas e vive em sintonia com o mundo. Rua Goiás 841 Siqueira Campos. Entre ruas Paraíba e Acre. Voltamos e atenção você que curte velocidade. Não perca agora a cobertura exclusiva do que aconteceu no último domingo em Itabaiana. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Arranque que você confere aqui no Tudo Sobre Rodas. Estamos na primeira etapa do Campeonato Sergipano de Arrancada. Lembrando que o importante aqui não é a chegada e sim a saída. Bem, eu já estou na arrancada há mais ou menos uns 10 anos. A arrancada não importa o preço do carro e sim o dinheiro gasto na preparação do motor do carro. Então você pode ter um carro 86 que seja o melhor carro da pista. Isso é só em relação ao investimento para ser feito no motor do carro. O senhor gosta de velocidade? Gosto. Eu dirijo carreta, ando com carreta e eu gosto de velocidade. Tem sempre alguém que dá aquela roubadinha. Como é que você faz? Tentam, mas graças a Deus com a aquisição desse equipamento agora, dessa cronometragem, isso é impossível. Se ele tentar querer roubar um pouquinho para sair na frente, não tem como. A luz vermelha acende e aí ele pede a largada. Você pode me explicar sobre esse equipamento, como funciona? É, ele funciona da seguinte maneira. Tem o pré-stejo, que é o pré-alinhamento, depois tem as quatro lâmpadas que acendem, que é o alinhamento certo. E aí o pierinho desce acendendo três lâmpadas e a verde acende, se ele largar, acerta. Se ele queimar, em vez de acender a verde, acende a vermelha. E aí ele perdeu a puxada. É sinal que aqui é 100% garantido a questão do profissionalismo e vale a pena conferir. Você que curte também a arrancada, pode se inscrever, porque vale a pena. Todo evento eu gosto de participar, mas esse foi pela primeira vez, né? Chegou aqui na nossa cidade e está maravilhoso. André, você está prestes a entrar, para poder competir, botar seu carro aí para dar aquela acelerada. André, me fala da expectativa, que você há 20 anos já faz isso. Bom, a expectativa sempre é boa, né? Primeiramente, a arrancada é a minha vida, meu esporte predileto. Sempre quando eu estou na arrancada, que é o meu extravaso na pista. Campeão brasileiro, duas vezes, campeão do Nordeste e já tenho uma bagagem muito boa. É uma paixão que eu falo o seguinte, que não tem preço. Quantos mil você já gastou nesse carro, André? Olha, ano passado eu parei de calcular em 100 mil reais, que foi a expectativa que eu tinha mais ou menos previsto para o ano de 2014. Esse ano está começando, eu gastei muito pouco, em torno de uns 10 a 15, mas até o final do ano é uma boa grana para a temporada toda. Não foi só a temperatura que estava alta, não. Os motores estavam para lá de aquecidos. O nosso programa está ficando por aqui. Domingo que vem tem mais, às 8h30 da manhã. E atenção você que ainda não anunciou em nossa revista Tudo Sobre Rodas. O contato passando aí na tela para você ser um de nossos parceiros e amigos. Você que tem interesse, dá uma ligadinha que os nossos representantes vão até você. Quero agradecer a Samanjip, qual cedeu o espaço para a gente estar abrindo o nosso programa aí com todas essas máquinas ao nosso redor. E não percam, em breve, matéria exclusiva sobre o lançamento aí da Jeep, que é o Renegade. Não percam, que vai ter aqui no Tudo Sobre Rodas em primeira mão. Quero agradecer também ao Dr. Cássio, da Odonto Rick, a Nayo Arce, por cuidar da beleza e saúde das minhas unhas. Eu visto Dica Modas e a minha produção visual, quem assina é o Encontro de Beleza, que fica na Rua Estância, número 2219. Vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na TV Atalaia. Tenho tudo sobre rodas e, é claro, eu estou esperando você. Programa Tudo Sobre Rodas. Oferecimento, JL Engates e Reboques, Fusão, Protec, Couro Car, Automax, Segurei, BLK.